É o Neon dos Platos, mano sem carro, vacilou o parasito no teu corpo E se me cortar eu regenerou, eu tenho um tubo digestivo incompleto É o Neon dos Platos, comigo não pode brincar, eu faço as nozes para respirar Eu posso viver no mar, você não pode me caçar É o Neon dos Platos, eu sou mais forte que o Thor Só perco mesmo para o mago prior, vê se não fica com pavor Porque no seu corpo eu vou me impor União dos Platos, se não tiver responsabilidade Eu aumento as taxas de mortalidade Independentemente da cidade ou da idade, eu ataco sem piedade União dos Platos, meu corpo é achatado, ele é sensacional Ele tem simetria bilateral, possui a boca localizada na região ventral Se ficar doente vai passar muito mal União dos Platos Um dia que vem aqui, 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 vem aqui